No minutinho No minutinho No minutinho Eu faço samba, danço samba, jogo bola e vou descendo o minutinho A Bahia quer cantar e o meu povo quer sambar Eu faço samba, danço samba, jogo bola e vou descendo o minutinho A Bahia quer cantar e o meu povo quer sambar Eu faço samba, danço samba, jogo bola e vou descendo o minutinho Palma da Marro, Palma da Marro, time do coração, do coração A galera quer saber, se o Bahia é campeão Palma da Marro, Palma da Marro, está na memória, está na memória A galera quer saber, se seu time é uma vitória No minutinho, no minutinho Eu faço samba, eu sou samba, o jogo é o meu descer no minutinho No minutinho, no minutinho Eu faço samba, eu sou samba, o jogo é o meu descer no minutinho No minutinho, no minutinho Eu faço samba, eu sou samba, o jogo é o meu descer no minutinho